Irmãos, os pensamentos de Deus são maravilhosos, confia em Deus, Deus não quer o seu mal, as vezes o homem tem medo de Deus, medo do pensamento de Deus, todas as coisas foram escritas no teu livro Senhor, há um projeto de Deus, há um projeto de Deus para a criação, e toda a criação está sujeita a esse projeto, e subsiste pelo poder da palavra do Deus Criador, mas você homem, não fuja de Deus, confie no Deus, confie no poder de Deus, no amor de Deus, na sua onipresença, na sua onipotência, Ele tem um plano para a criação dEle, mas Ele tem um plano para você homem, todas as coisas, Deus tem um plano para a sua vida, todas as coisas foram escritas antes de você existir, você pode rejeitar o plano, ou você pode dizer o que disse o salmista, guia-me, guia-me, Senhor guia-me pelo caminho eterno, guia-me dentro do que o Senhor escreveu no livro, guia-me, guia-me, e faça-me sujeito a profecia, aquilo que na eternidade o Deus Pai, o Deus de amor, planejou para mim, você encontra por exemplo, na conversão de Paulo, quando o Senhor diz acerca de Paulo, dizendo, este é para mim um vaso escolhido, o ananista, não Senhor, esse homem não, esse homem não serve, esse homem sou eu, é você, que Deus conhece muito bem, mas a prova é Deus nos escolher, Senhor, esse não, e o Senhor está dizendo, olha, Ele é para mim um vaso escolhido, estava escrito no livro, estava escrito no projeto eterno, Ele é para mim um vaso escolhido, antes dele nascer, eu já o escolhi, ele não me conhecia, mas eu me revelei a Ele, Ele teve um encontro comigo, e Ele me conheceu, ele disse, olha, Ele é um vaso escolhido, e eu tenho um plano para a vida dEle, e você vai ver o quanto Ele vai padecer pelo meu nome, projeto, e você encontra Paulo mais tarde dizendo, o que importa para mim, o que importa para mim, é percorrer com alegria a carreira, que Ele me propôs lá na minha conversão, meu irmão, minha irmã, Deus tem uma carreira proposta para nós.